Olá, este é o Boletim UFPR, o primeiro Boletim UFPR do mês de junho. Acompanhe a partir de agora comigo as notícias da Universidade Federal do Paraná. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2025 da UFPR. A nossa universidade oferece 5.278 vagas em 124 cursos nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. A primeira fase acontece no dia 20 de outubro e traz 90 questões objetivas das disciplinas de matemática, física, química, biologia, geografia, história, língua estrangeira, português, literatura, filosofia e sociologia. As inscrições custam R$ 195 e vão até o dia 22 de agosto. Porém, os candidatos que desejarem pedir isenção da taxa devem entrar com o pedido até o dia 10 de julho. Lembrando que do número total de vagas, no mínimo 50% são destinadas para os estudantes que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas. E dentro dessa reserva, há cotas para candidatos com renda familiar de até um salário mínimo. E também, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas. Mais informações você encontra no site do Núcleo de Concursos da UFPR. Para isso, basta escanear o QR Code logo abaixo ou acessar o site nc.ufpr.br. O curso de Enfermagem da UFPR completa 50 anos de existência em 2024. Para comemorar a data e lembrar da importância do ensino e da formação de milhares de enfermeiros e enfermeiras, foram realizadas uma série de solenidades dentro e fora da universidade. O Jubileu de Ouro do curso de Enfermagem da UFPR foi lembrado e homenageado na Câmara dos Vereadores e também na Assembleia Legislativa do Paraná. Aqui na UFPR, a solenidade aconteceu no Auditório Ulisses de Campos, no Jardim Botânico, com a presença da vice-reitora Graciela Inês Bonzon de Muniz, da superintendente do Hospital de Clínicas da UFPR, a professora Claudete Regiane, além de outras autoridades. Na ocasião, houve ainda o descerramento de uma placa que lembrou os 50 anos do curso. Acompanhe as fotos dessa e das outras homenagens recebidas pelo curso na matéria completa lá no nosso portal. Nós aqui também gostaríamos de deixar registrado o nosso parabéns e muito obrigado pelo trabalho da formação desses profissionais da saúde tão importantes para a nossa sociedade. Marie Curie foi uma das cientistas mais importantes do século XX. Vencedora de dois prêmios Nobel por conta das suas pesquisas na área da química, Marie se destacou em uma área na qual as mulheres não tinham espaço nem voz. O que talvez poucos sabem é que Marie esteve no Brasil em uma viagem científica em 1926. Ela conheceu as grandes cidades do nosso país, mas também esteve em locais como Águas de Lindóia, no interior do estado de São Paulo, para conhecer a fonte de águas termais que diziam ter propriedades medicinais. Refazer os passos da cientista e chamar a atenção para a trajetória dessa importante figura histórica foi a missão encampada pelo projeto Meninas e Mulheres da Ciência, na Universidade Federal do Paraná. Junto ao governo municipal e outros parceiros, o projeto organizou uma exposição na cidade de Águas de Lindóia, para relembrar a data. São arquivos históricos, uma estátua e atividades para crianças e adultos reunidos e um evento muito bacana, com o selo de excelência desse grupo aqui da nossa universidade, que se dedica à divulgação científica. E você pode acompanhar tudo sobre esse evento na matéria da Bruna Soares, publicada lá no nosso portal e que você pode acessar pelo QR Code logo abaixo. A previsão é que a exposição ainda percorra outras cidades brasileiras em breve. O mais novo episódio do Som e Prosa recebe Pessy, um artista que canta os amores em canções com letras e melodias envolventes. René Lopes recebeu o jovem artista em nossos estúdios para um bate-papo sobre música, criação e até a descoberta da identidade como autor. Você confere toda a alegria e referência dele no novo episódio do Som e Prosa, que está completíssimo lá no nosso canal do YouTube e que é acessível pelo QR Code logo abaixo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho